Na aventura de hoje, a boneca do Round 6 vai destruir diversos carros, porque ela está com uma síndrome de quebrar carros. Sendo assim, o Homem-Aranha, pra tentar ajudá-la, vai atrás de uma cura pra esse problema. Então, ele vai atrás do nosso querido amigo, o Pato Marcelo Rossi, o cara que tem a chave pra qualquer problema. Com isso, ele pega uma vacina, uma seringa e uma vacina com ele, e depois aplica essa vacina na boneca. O que o Homem-Aranha não... O que o Homem-Aranha não esperava são os efeitos colaterais que isso... Que isso vai causar. Tá curioso? Pra saber como que vai desenrolar, assiste o vídeo até o final. Bora lá! É, mais um dia de trabalho como mecânico. Ai, Dona Alzira, Dona Alzira, o que aconteceu com esse carro aí, Dona Alzira? Conta pra mim, que ele quebrou de novo. Tá chorando, Dona Alzira. Tira o óculos, não chora não. Eu tô chorando mesmo. Ai, meu Deus. Homem-Aranha, você pode me ajudar? Calma, Dona Alzira, eu vou olhar o motor do seu carro. É só nova Maserati, aí é complicado, né, Dona Alzira? É ruim, então eles acabaram indo lá para o meu lado e ficou um monte de bolha. Mas o que aconteceu mesmo foi que uma boneca filha da mãe apareceu no meio da estrada e chutou o meu carro. Uma boneca? Ai, mas que maldita. Certeza que era a boneca do Round 6, Dona Alzira? Ela era gigante, tinha um vestido em laranja e uma camiseta amarela. Camiseta cara? Lex, Lex, Lex. Lex, Lex, Lex. Tá, desculpa, Dona Alzira. Conserta logo. Vou consertar aqui o carro para a senhora. Calma, eu tô dando uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ih, deu pane no carburador aqui. O carburador tá ferradão. Ele tá muito caro. Calma, Dona Alzira, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, Dona Alzira. Seu carro vai ficar, ó, nos trinques. Não, Dona Alzira, não chora, Dona Alzira. Calma, calma, Dona Alzira. Dona Alzira, vai porrindo. Cala a boca. Cala a boca, Dona Alzira. Cala a boca. Calma aí, Dona Alzira, a senhora foi dormir? Não, deixa eu ver. O carro da senhora tá funcionando agora, pô. Ai, eu quero mover mais esse carro. Dona Alzira, volta aqui, Dona Alzira, tem que me pagar. Eita, tá, desculpa, Dona Alzira, deixa pra lá. Ai, ai, caramba, mas que droga, que droga. Tá, vou pegar meu carro e vou sair daqui, porque agora eu vou ter que ir atrás da boneca do Round 6, que fez isso com a Dona Alzira, porque eu sou um super-herói e eu tenho que ir ver quem é o responsável por fazer maldades na cidade. Vamos atrás do Round 6, pessoal. Galera, parece que o Homem-Aranha tá um pouco maluco na nossa aventura de hoje, mas pelo menos ele tentou ajudar a Nossa Senhora, Dona Alzira. Vai deixando seu joinha no vídeo se você tá curtindo. Se inscreve no canal Break Games, porque tem três aventuras incríveis todos os dias pra vocês darem muita risada com as nossas bobeiras aqui no GTA 5. E agora, bora pro vídeo. Ai, ai. Partiu boneca! Já sei, eu acho que ela deve tá lá perto da praia, porque uma boneca do Round 6 adora praia. Ha, 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 viola rissa do Maurício, eu estou aqui pra estragar esses carros aqui. Toma, ai, não acerto, peraí. Toma, ha, ha, vou quebrar todas essas desgraças. Cor verde desgraçada, coisa mais feia, parece um Focus. Toma, toma, ha, agora bora estragar o próximo. Esse daqui da frente seria perfeito. Sabe aqui. Toma! 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 Eu odeio carros! E agora só pra concluir. Toma, Gospote Feia! Eu vou acabar com todos os carros dessa cidade. Porque eu tenho uma empresa de consertar carros. E ninguém vai acabar comigo. Eu vou ficar rica e milionária. E pegaram muitas gatinhas e gatinhos. Ai, ai. Beleza. Eu tô chegando aqui. Onde normalmente eu fiquei sabendo que... Droga, meu carro quebrou. Não, não tá funcionando. Eu fiquei normalmente sabendo que a boneca do Ronald Six fica por aqui, mano. Não, mas... Nossa, quanto carro quebrado. O que que tá acontecendo por essa cidade? Eu não tenho um carro direito nessa boasta de cidade. Ó, que os bombeiros estão aqui, ó. Eles devem estar indo apagar o fogo do carro. Vamos ajudar eles. Calma, bombeiro. Calma, bombeirinho. Calma, bombeirinho. Cadê a boneca? A boneca ali, a boneca ali. Vamos espionar ela. Vamos espionar, vamos espionar. Isso, tá bom. Toma. 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 Ela é responsável por quebrar os carros da cidade. Você também. Você também. Toma. Toma. E até esse carro de bombeiro. Aí, boneca. Acabou pra você, boneca. Ó, minha... Ai, o que que você tá fazendo aqui? Eu quero te impedir de fazer o mal pra essa cidade. Ah, eu não tô fazendo mal algum. Eu só tô prestando serviço. Eu não vou deixar você prejudicar o carro das pessoas inocentes. Afinal, você pode prejudicar o meu. Aqui. Tom. Para com isso, boneca. Seu lambi... Ai, lambi... Já sei. Eu vou ter que te curar. Isso é uma doença anti-carros. Eu vou pegar com o pato uma vacina e vou aplicar a vacina pra você melhorar. Até mais. Como assim? Eu amo os carros. Eu passo cirurgia neles porque eu sou mecânica. Cala a boca, boneca. Ah, vou quebrar mais. Ai, ai, caramba. Beleza. Tô chegando aqui aonde o pato mora pra pegar... Quer dizer, aonde o pato trabalha. E eu quero pegar com ele a... Papapapapa... Ai, meu Deus do céu. Ninguém consenta essa jabiraca de essa entrada. Seu pato, seu pato. Calma aí, cara. Eu preciso da sua ajuda, mano. Deixa eu descer daqui. Não, do pato. Meu Deus do céu. O que você está fazendo aqui? Então, pato. Eu preciso da sua ajuda porque a minha inimiga, a boneca do Round 6, ela tá com uma doença. Síndrome de quebrar carros E eu preciso de uma vacina pra curar ela Síndrome de pegar Quebrar carros, meu Deus, essa síndrome É a pior da cidade, porque ela vai Acabar com tudo Eu tô te falando, as pessoas estão ficando loucas Destruindo os carros umas das outras Deixa eu só resolver uma coisa aqui Porque não pode fumar aqui, eu não sei o que esse idiota tá fazendo É isso? Desgraça! Corre daqui! Vaza! Rala! Rala! Você botou moral, hein, Patinha? Botei moral, agora vamos pegar a vacina Aqui pra curar essa síndrome de curar De pegar carros, playstation Deixa eu pegar aqui Isso, o pato é muito bom Pronto, aqui ó, na maletinha Deixa eu pegar aqui, peguei Valeu, pato! Até a próxima, meu mano Eita, esse pato é gente fina, hein Agora bora lá curar essa boneca Beleza, agora eu botei Aqui a vacina dentro Dessa bazuca, e assim que eu explodi Essa bazuca de gás nela Ela vai tomar a vacina Aí, boneca! Eu espero uma pobre! Toma, pobre! Meu Deus! Meu Deus, gente pobre! Toma! Batatinha fritada E o pobre, vou quebrar seu carro! Por que você odeia pobre? Boneca, mão pro alto Eu tenho a vacina Toma! Vai tomar a sua Toma! Ah! 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 Yes! Eu consegui salvar o dia mais uma vez Ah! Agora eu consigo levantar a mão, homem-areia Só que eu fiquei toda ensanguentada Vem me dar um beijinho, vem! Ah! Efeito colateral! Maldito pato! Ah! Ah! Agora eu vou te beijar É, parece que o Homem-Aranha não gostou muito dessa vacina